Os retiros espirituais também fizeram parte da vida de muita gente nesse carnaval. Um deles, evangélico, reuniu dezenas de pessoas numa escola do bairro Ipiranga, em Ribeirão. Foram quatro dias de retiro espiritual da igreja Viver em Cristo. Crianças, jovens e adultos que juntos compartilharam refeições, brincadeiras e muito ensinamento. Meu segundo retiro foi gostoso de curtir. Estou saindo daqui com muita paz e fé de Deus. Teve várias competições, cheguei até a ficar em segundo lugar. Cerca de 100 evangélicos participaram do encontro que aconteceu numa escola do bairro Ipiranga, em Ribeirão. O evento é realizado há 12 anos. O retiro é isso, a gente separa um tempo para buscar a Deus. Estamos aqui neste propósito. E assim, é viver igreja, é comer junto, é perseverando aí na palavra, nas orações e também no partilhar do pão. Isso que o dia a dia muitas vezes não nos permite realizar com essa frequência. Um dos momentos mais emocionantes de retiro foi este, de união, alegria e interação. E todos no mesmo objetivo de louvar a Deus. É um tempo que a gente tira para renovar a nossa vida espiritual. Porque no decorrer do ano são tantas coisas, né? E é o momento de a gente estar recarregando a nossa bateria. Essa experiência, ela é única, né? Porque são dias maravilhosos. Que você fica ali, você já acorda de manhã, né? Com aquela vontade de adorar o Senhor, de estar buscando Ele ali. Enfim, a palavra em si vem também na questão de renovação em nossos corações, né? Recebendo muito de Deus. Resumindo, né? Recebendo muito, muito de Deus. Uma união, sabe? Uma alegria. É assim, eu posso falar que foi um dos melhores retiros, né? Foi muita paz, tranquilidade, sabe? Onde que a gente sai mesmo transformados daqui. Sem querer ir embora, na verdade. Se a gente pudesse ficar mais aqui, a gente ficaria. E é o momento que nós desligamos desse mundo aí fora de correria, do dia a dia muito movimentado, agitado. É o momento que nós apaziguamos a nossa alma e recarregamos as nossas baterias. O louvor, o culto, a fé, a família. Cada música, uma mensagem de Deus. Nossa equipe de jornalismo também foi abençoada pelo grupo. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. Gislene Lopes para o Jornal da Clube.